A Ford do Brasil apresentou a linha 2018 do New Fiesta. A montadora está apostando no crescimento deste importante segmento. Selma Moraes foi lá conferir. Bom, o programa Bahia Motor está no campo de prova Tatuí da Ford. Olha, nós viemos acompanhar o lançamento do New Fiesta, a linha 2018. E eles fizeram uma pesquisa. Em primeiro lugar, o consumidor disse, eu quero estilo. E eu estou ao lado de Fernando Pfeiffer, gerente de produtos da Ford. E o New Fiesta chegou cheio de estilo, Fernando. Exatamente. O New Fiesta é um produto que é uma referência dentro do mercado de compactos premium. Ele foi o veículo precursor, o pioneiro desse segmento. E até hoje nenhum concorrente conseguiu atingir a mesma marca em termos de oferta tecnológica de equipamentos. O grande atributo de compra que realmente atrai esses consumidores é o estilo arrojado e as linhas modernas do New Fiesta. E nessa geração 2018, a gente vai ainda além. A gente aprimora ainda mais esses elementos, trazendo ainda mais sofisticação para a frente do carro. Então, como os nossos amigos explicaram durante as apresentações, quando você olha para a frente do veículo, ele ficou ainda mais sofisticado com esses elementos de requinte, com os cromados, com linhas mais vigorosas, com cortes mais agressivos. E realmente, é para aquele consumidor que quer chegar em grande estilo em qualquer lugar por onde ele passa. Essa grade está algo assim de completamente diferente. Vocês falaram que se espelharam como se fossem diamantes? Exatamente. Ele tem o brilho e a sofisticação que uma joia oferece. Uma superfície completamente elaborada, que combina superfícies distintas com acabamentos e execuções distintas, unindo o preto a um cromado e linhas bastante contundentes e marcantes. Então, isso realmente faz com que o consumidor veja hoje no New Fiesta como a melhor referência em termos de design do seu segmento. Mas não para por aí. Quando a gente olha para esse consumidor, aquelas pesquisas que você mencionou, a gente percebe que ele é um influenciador, ele é realmente uma pessoa que procura uma autoindulgência, um comportamento de um veículo que é dinamicamente muito mais acima do seu tempo, e que oferece equipamentos que só existem hoje em segmentos superiores. Então, o New Fiesta, além de ter o seu estilo reformulado, ou seja, ele traz ainda mais requinte para uma fortaleza que é do produto, ele também traz muito mais recheio tecnológico. Essa geração agora tem SYNC 3. Ele tem um sistema de multimídia de última geração que permite você interagir com o seu celular Apple ou Droid, espelhando funções do celular dentro do seu veículo. Ou seja, aquele Waze que é tão popular na plataforma Droid, você já consegue espelhar no painel de 6,5 polegadas desse carro sensível ao toque. Então, é muito mais estilo, muito mais conforto, conveniência e requinte. Vocês estão com três versões, tá? E cada versão oferecendo um pacote extremamente atraente para o consumidor. Vamos dar uma pincelada em cada uma dessas versões. Vamos. O veículo vai trabalhar com uma espinha dorsal de três versões. A SE de entrada, a SL intermediária, para quem busca mais conforto e conveniência, e a Titânio, que é o veículo na sua melhor apresentação, na sua melhor roupagem. É o top, né? Então, para ambas as versões de entrada intermediária, a gente vai ter dois pacotes de opcional. Um pacote que privilegia a aparência, que é o pacote Style. O Style, ele tem rodas 16 polegadas com uma pintura completamente diferenciada. Na frente, nos espelhos e no farol de neblina, ele recebe acabamentos de preto, alto brilho. Então, o veículo fica bastante arrojado, com uma pegada bem esportiva. Ou então, o consumidor pode optar por um pacote de mais conforto e conveniência, com a transmissão sequencial de seis velocidades e o multimídia já na série de entrada. Lá em cima, na versão top Titânio, você tem como pacote adicional uma versão plus, com mais tecnologia e mais segurança. Em termos de segurança, a Titânio vem realmente completa. A versão Titânio é aquela que tem os sete airbags, um equipamento que nenhum outro competidor oferece até hoje, depois de tantos anos de estrada do New Fiesta. E traz todos aqueles equipamentos de vanguarda, como o acendimento automático dos faróis, o sensor de chuva, o espelho retrovisor eletrocrômico. Ele tem acionamento do motor através do botão de partida. Então, é o carro na sua melhor roupagem, é o topo de linha. Vocês comentaram, ele chegou em 2011 como um carro importado. De 2011 até 2017, veio com uma evolução muito grande. Você que é um homem da área de máquina, até mostrou números para a gente. Como vocês enxergam, seis anos depois, 2011 e 2017, como vocês enxergam o New Fiesta no mercado brasileiro e qual a expectativa de vocês para 2018 e para o futuro? O New Fiesta, ele foi pioneiro num segmento que hoje representa o terceiro maior segmento da indústria, que é o segmento de compactos premium, que atua com mais ou menos 13% de participação na indústria. Então, a medida de sucesso é de um produto que criou um segmento, o segmento se tornou o terceiro maior da indústria e a gente, para você ter uma ideia, faz praticamente 20% desse segmento na banda de maior valor agregado. Ou seja, é só conquista em cima de conquista ao longo dessa trajetória de 2011 até 2017. Em 2011, a gente trouxe um pacote de equipamentos, como os atuadores de condução semi-autônoma, ou seja, o Advanced Track, o assistente de partida em rampas, equipamentos que até então nem estavam no radar de compra desse consumidor e que rapidamente caíram no gosto do brasileiro. Ao longo dessa história, a gente veio se aprimorando. Em 2013, quando a gente fez a localização na planta de São Bernardo, a gente ampliou ainda mais a gama de oferta, trouxe mais motorização, mais equipamentos com acionamento de partida por botão, mantivemos os sete airbags como um grande trunfo em termos de segurança e agora a gente aprimora exatamente aqueles elementos que fazem o consumidor ver o New Fiesta como um produto de vanguarda, um produto que anda na ponta desse segmento. Beleza. Fernando, para a gente encerrar, 19% de New Fiesta vendido na Bahia. E esse é um número muito interessante, mas poderia ser melhor. O que é que está faltando aí para apimentar um pouquinho esse número que vocês divulgaram? Exatamente. 19% é um número muito expressivo, mas a gente quer ir adiante. Bahia realmente representa um mercado muito significativo, de muita relevância para a Ford, muito mesmo pela associação que a gente tem com a região, o fato de a gente ter uma operação e um relacionamento muito próximo com o Estado. Então a gente vê muitas oportunidades para esse produto se complementando junto com o K. Vamos lembrar que o K e o New Fiesta formam a dupla campeã da Ford, sobretudo na Bahia. Realmente o K fez segunda posição na indústria total do Brasil no último mês e a Bahia realmente é um dos Estados que mais contribui e a gente precisa realmente estar cada vez mais próximo do consumidor soltero-politano, do consumidor baiano, que tanto prestigia a nossa marca. Pelos números que a Ford apresentou aqui nesse lançamento da nova linha 2018 do New Fiesta, a Bahia está em terceiro lugar em vendas no Brasil, tanto de New Fiesta quanto do K. Música Música Música